LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém Vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez LULUZINHA Leve, junte, jogue, lance! Essas são as dicas da LULU Para arrumar o quarto rápido Primeiro tem um jeito rápido Traga tudo o que está bagunçado Para o quarto da sua melhor amiga E quando chegar a hora dela limpar o quarto Pegue de volta Um jeito mais rápido Junte tudo numa pilha enorme Aí você pega uma toalha E joga por cima E diz pra sua mãe Que é o novo PUF E todos conhecem o jeito mais rápido Lance tudo dentro do seu armário E se você fizer isso É melhor escutar as dicas da LULU Para arrumar o armário rapidinho LADRÃO DE PIPOCA Chega de limonada O detetive Bolinha está na área Apenas 25 centavos por caso Dois casos por... 60 centavos Ah Bolinha Eu preciso de um detetive 25 centavos por favor Fale Qual é o seu problema? Sempre que nós meninas assistimos a um filme lá na casa da Aninha Alguém rouba a nossa pipoca Oba! Finalmente um crime de verdade Eu vou pegar o ladrão pra você LULU Quando vai ser a próxima reunião de vocês? Hoje é noite Mas só meninas são convidadas O caraquinha vai ter que ficar na casa do Juca Ninguém vai saber que estou lá Encontrarei você do lado de fora da casa da Aninha às sete horas Fechado Puxa, muito obrigada, Bolinha Se o Bolinha não aparecer Eu vou pedir a minha moeda de volta Ah, oi Bolinha? Ai meu Deus O que você está fazendo vestido de menina? Só meninas são convidadas E eu sabia que podia me tornar uma menina muito bonita Eu gosto do nome Dora Então me chame de Dora Dente de Hollywood Se você está dizendo, Bolinha Mas esquece essa história de Hollywood, tá? Oi Lulu, quem é sua amiga? Essa é a Dora, Aninha Dora Dente De Hollywood Podem entrar, estamos no banheiro passando maquiagem Maquiagem? Mas e o filme que nós íamos assistir e a pipoca que nós íamos comer? Acho que eu esqueci de falar sobre a maquiagem Dora Meninas, esta é Dora Dente De Hollywood Seu caso é sério, vai precisar de muita ajuda Como assim? Eu não preciso de ajuda Espera aí, eu tenho que fazer uma coisa com a Dora primeiro Você tem certeza mesmo, Lulu? Assim a peruca não vai mais sair Se as meninas tentarem mexer no seu cabelo, estamos perdidos Lulu, Dora, vocês estão aí dentro? Eu só estou passando a maquiagem na Dora Coitada da Dora Venham, meninas, a Dora está com problemas Puxa, Lulu, o que você fez? Colou a maquiagem nela? Não se preocupe, Dora, vamos dar um jeitinho em você Nossa, você é corajosa Nem piscou quando eu puxei o seu cabelo Será que nós podemos assistir o filme agora? Tudo bem, mas antes temos que vestir as camisolas A Dora esqueceu de trazer a camisola Oh, eu tenho uma que vai servir nela Ah, é muita bondade sua A Dora sempre veste as roupas da mãe dela Não tem uma com desenhos de carrinhos de corrida? Agora vamos descobrir quem é o ladrão O chão já vai começar Pipoca gostosa Posso comer um pouquinho? Claro Peraí, sumiu O ladrão deve ter se aproveitado da janela aberta Mas pra onde ele foi? Dora vai pegar o ladrão Ela é uma detetive melhor do que o bolinha Ai! Vamos assistir ao filme e deixar a pipoca pra lá Nós temos uma caixa cheinha de doces pra comer Caraquinha e Juca Ah, quem é você? Você quer um pouco de pipoca? É muito gostosa Relaxa, Juca Sou eu, o bolinha Ah! Nada disso Ele jamais vestiria uma camisola cor de rosa Uma amarela, tudo bem E esse cabelo? Esse cabelo é uma peruca que a Lulu colou em mim Você não vai convencer a gente de que é o bolinha, bolinha Eu não vou, mas tem que fazer uma coisa por mim Vão até lá de novo e peguem uns doces Dora, posso pegar uns docinhos? Dora? Pra onde ela foi? Você acha que ela pode ter sido roubada também? Tá acontecendo alguma coisa esquisita Vamos, meninas, vamos vasculhar a casa Andem logo, amigos Dora, cadê você? Nossa pipoca Eu peguei eles com a mão na massa, meninas Como assim você nos pegou? Você quis que a gente roubasse os doces também? Vamos, meninas, vamos puxar todos eles Dora é o bolinha, meninas Eu pedi pra ele resolver o caso da pipoca Ai, 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 ai Eu só não sabia que ele tentaria nos enganar E o que é que a gente vai fazer com eles? Eles podem assistir o filme com a gente Mas primeiro temos que fazer alguns ajustes Pronto, agora todas nós podemos assistir ao filme juntinhas Olha, até que não é tão ruim assim, turma É, pelo menos podemos comer pipoca Escolher o nome de um bebê é difícil Mas não se você seguir o plano de nomes da Lulu Primeiro decida que tipo de filho você quer Depois escolha o nome Quer um filho durão? Dê o nome de Spike Uma líder de torcida? Dê o nome de Muffy E é claro, uma menina esperta Chame de Lulu Mas por favor, não dêem nome a seus filhos Por causa da aparência deles Quem é que gostaria de conviver sendo chamado de fedorzinho? Quando as meninas acordam Elas tem que tomar banho Se ensabuar, escovar os dentes Se pentear e secar o cabelo E os meninos Só jogam roupas sujas e vão correndo pra rua A mamãe diz que a sujeira está nos genes dos meninos Se vocês querem saber, não está só nos jeans Está nas camisas também Pirulito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se você acha que as meninas estão com problemas no clube É, ninguém se mete para a zona norte. Vamos lá, vamos acabar. Nossa bolinha, quem está lá dentro, se vocês estão aqui fora? A turma da zona norte. Eles estão destruindo o nosso clube. Escolar! 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 Ah, um dia vamos mostrar a esses caras da zona norte e vamos achatá-los no chão como se fossem panquecas. Ué, vamos pegá-los. O que vocês estão esperando? Está brincando? Aqueles caras são uma parada. Ah, olha o que eles fizeram. Comeram meu lanche. Acabaram com o clube. Eu queria que eles tivessem deixado a gente entrar no clube deles. Assim a gente podia ajudar. Eu vou perguntar ao meu irmão Carequinha. Eu e o Carequinha somos iguaizinhos. Ei, Carequinha, que tal se... Fora! Por apenas dois minutos eu queria ser tão forte como um elefante. Aí eu ia quebrar mais do que o clubinho deles. No outro dia, quando pus o meu braço de um certo jeito, eu acho que eu vi um músculo. Nossa, uma academia. Vamos dar uma olhada? Viu? Olha o músculo. Mas não é muito forte. Eu tenho que trabalhá-lo. Eu queria ser forte o bastante para levantar isto. Ah, Lulu. Você é tão forte. Nossa, meu Deus. Olha o que a Lulu está fazendo. Eu não acredito. Deve pesar uma tonelada. Tá trancada. Deve ter uma entrada nos fundos. Vem alguém aí. Um... e dois... e... Ah, droga. Assim eu nunca vou terminar de malhar. Nossa. E... olha lá aquele altero que a Lulu levantava. Se desaltere, seu bobão. Aposto que não pesa tanto quanto parece. Se a Lulu consegue levantar, eu também. Ora, aqui não é lugar para crianças. Saiam! Sim, sim. Já estamos indo. Quando foi que a Lulu ficou tão forte? Eu queria poder lembrar como fiz com meu braço naquela vez em que eu consegui ver o músculo. Não. Hã? Ah! Ah! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Nossa! De onde é que veio isso? E olha só o que fez com a árvore. Puxa. Nossa. Dá só uma olhada na Lulu. Puxa vida. Ela deve ter derrubado aquela árvore no chão. Sem mover um só dedo. Eu não acredito nisso. Quero ver você derrubar aquela ali. Deixa de ser bobo, Bolinha. Esse não é o nosso estilo. O que vai fazer, Bolinha? Nenhuma menina é mais forte do que eu. Vai, Bolinha! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você não consegue! Precisamos da Lulu no nosso clube. Boa notícia, Lulu! Vocês vão poder entrar para o nosso clube. Opa! Finalmente, vamos entrar! Temos ótimos planos para vocês. Me sigam, homens. Amigos. Pessoal. Oba! Eu sempre quis ver o que tinha aqui dentro. Puxa, é meio vazio aqui, Bolinha. Nós vamos encher isso aqui, assim que tomarmos o clube da Turma da Zona Norte. Ai, foi mal. Ela vai acabar com a Turma da Zona Norte. E aí nós vamos ser empresários dela no boxe. Vai ter uma competição de homens fortes. E aquele cara da academia? Ela podia ensinar bons modos a ele. Agora estamos com problemas. Eles pensam que eu sou forte mesmo. Eu não posso enfrentar a Turma da Zona Norte. Ai, é aquele tornado de novo. Lulu, o que você está fazendo? Por favor, põe a gente no chão. Só por isso! Na próxima vez, vamos acabar com Bolinha e os amiguinhos dele. Não! Tem alguma coisa que cai em cima da gente? Espero que eles estejam bem. Nossa! Ela arrancou a nossa porta sozinha! Vamos dar no pé! Nós queríamos que você enfrentasse a Turma da Zona Norte, mas não tinha que jogar a gente em cima deles. A partir de agora, eu prometo que nunca mais vou usar a minha grande força de novo. Um pequeno conselho para todos os pais sobre a famosa hora do banho. As crianças dão um duro danado para se sujar. É um trabalho de horário integral. Então, se quiserem que a gente lave o nosso trabalho duro, vão ter que fazer melhor do que nos dar barquinhos de plástico e patinhos de borracha. Vamos! Tirem aquela banheira velha e ponham uma piscina nova! Não entendem isso? Fontes com bolhas, máquinas de ondas, surf e golfinhos! Assim, vocês não terão mais que se preocupar com a nossa hora do banho. Vão ter que se preocupar em nos tirar de lá! Sonambulismo Sonambulismo Ela voou no ar! Sonambulismo E eu não posso esperar para esquiar pela primeira vez! Sonambulismo Sonambulismo Ah! Isso foi fácil! Mas preciso ser cuidado para não quebrar nada. Como a minha perna! Sonambulismo Oi, pai! Eu não quero nem ver Não, Lulu, não é desse jeito que se esquia Como é que você sabe? Você nunca esquiou também Ah, mas eu já vi muito na TV Por isso eu vou esquiar no topo da montanha pra praticar Você quer ir? Claro, podemos aprender a esquiar juntos Tem uma grande competição hoje Não vamos entrar nela, vamos, Polinha Não, é pra pessoas mais velhas Você tem que ter mais de 16 Mas podemos assistir, assim aprendemos alguma coisa Nossa, essa montanha é muito grande E escorregadia Não tem com o que se preocupar, Luluzinha Eu vou proteger você Depois de hoje você vai ser uma esquiadora campeã Cuidado Ainda bem que tinha esse montinho aqui Onde é que eu estou? No concurso de esqui do topo da montanha Ah, mas isso é no sábado Mas hoje é sábado Estou enterrado desde terça-feira Eu não quero aprender a fazer isso, tá, Bolinha? Muito menos ir Ah, eu queria aprender a esquiar igual a ela Mas acho que não vou querer aprender a fazer isso Pode ser a primeira coisa que você vai aprender O que é aquilo? Eu não tenho certeza, mas... Nossa, eu esquiei e eu caí E eu estou viva Mas não por muito tempo, se eu cair desta montanha Olha lá Lá está o campeonato de esqui Nossa, ele voa como um passarinho E ele está batendo os braços como um pássaro também Ele aterrissou Estão pegando ele Vão carregá-lo para outro lugar Os pássaros não precisam ser pegos e carregados Passarinhos não esquinham Droga O que você está fazendo, Lulu? Eu vou praticar numa montanha menor Acho que não é legal fazer isso numa montanha menor, Lulu Eu vou pedir a ambulância para ficar preparada Espertinho Lulu, o que você está fazendo? Praticando, Bobal Desculpem, eu não queria furar a pílula Espere Não é a sua vez, você é só uma menina, pare Eu ainda nem aprendi a esquiar E o senhor quer que eu saiba parar? Eu sou jovem demais para morrer Lulu Lulu Eu nunca vi nada assim Sua amiga é uma esquiadora fantástica Bem, ela devia ser Eu ensinei a ela tudo o que ela sabe Não é que ela sabe esquiar mesmo? Pelo menos eu não vou ver em que bati Tomara que os outros esquiadores não fiquem com raiva de mim Oi, senhor e senhora França Ai, eu esquiei, mas como é que eu paro? Ai, eu acho que é assim que se para Depósito de lixo Eu estava esquiando no topo da montanha É melhor eu chamar a polícia Polícia? Mas eu não queria passar os outros esquiadores Foi um acidente Alô, eu tenho uma menina aqui no depósito de lixo da cidade Ela disse que estava esquiando no topo da montanha E o que foi que disse? Ah, tudo bem A polícia virá buscar você, menina Poxa, imaginem só botar uma menina na cadeia Por furar a fila e esquiar sozinha Será que eles colocam algemas em meninas? Pode sentar no meio, Lulu Não se preocupe, seu guarda Eu não vou tentar escapar Sabe, se eu pudesse fazer de novo Eu esperaria minha vez antes de esquiar Eu juro Todo mundo está olhando para mim É isso mesmo, minha filha Poxa, eu acho que eu estou encrencada Menina, tenho o enorme prazer de presentear você com esta bela taça de prata Ninguém conseguiu pular tão alto e esquiar tão longe Nossa Eu não acredito Você não me disse que era uma esquiadora campeã, Lulu Nem eu sabia Mas agora eu tenho que aprender como se para Tem tanto barulho no quarto das crianças à noite É incrível como nós conseguimos dormir Pensem nisso Primeiro tem os insetos tentando morder a gente E tem a fada dos dentes Pelo menos ela deixa dinheiro no dente Aí vem o homem-areia Jogando areia em nossos olhos Puxa, se ele fosse na minha escola Ele ia pegar três semanas de castigo por isso E os fantasmas? Aparecem quando seus olhos estão fechados Mas puff, somem quando você abre Como é que uma criança pode dormir com essa brincadeira toda? E até no Natal Tem aquelas músicas enjoadinhas que tocam sem parar Pais, esqueçam a luz à noite Precisamos de um sinal de trânsito E até no Natal